Humana Ideia, oferecimento, cartão de todos, é da família. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia. Humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais. Humano no espectro do Protagon, aquele que não esmorece diante das adversidades. Sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, como sempre, uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos falar aqui sobre educação infantil, comportamento, aprendizagem, todos os desafios que envolvem essa primeira infância que é tão especial com ela. Poliana Batista, ela que é pedagoga, orientadora educacional, mestre em educação, Poliana, que alegria, psicopedagoga. Opa! Que alegria, Poliana, receber você aqui. Muito obrigada. Olha, eu gostei muito da apresentação. Já vou falar aqui que, olha, gostei mais do meu currículo agora falando assim do que, né? Não, e... Muito bom. E com toda... Olha, isso eu faço as iniciais com toda a propriedade. Porque o Humano Ideia, ele foi pensado, Poliana, em pessoas como você. Sim. Então, todos os convidados que vêm aqui no Humano Ideia, eu dou essa potência porque tem historicidade. É verdade. Então, o olhar humanizante consegue sair dessa estrutura, muitas vezes, né? A cinzentada da vida do humano e da cor, da potência. Eu acho tão bonito isso. E pra começar essa nossa prosa, vamos falar daquilo que você mais gosta. Que é o que você faz com tanto entusiasmo. Que vamos falar sobre educação. É uma delícia falar de educação, hein? Não é verdade? Sim. Ainda mais nessa... Como eu disse nas minhas iniciais, a educação infantil, ela emerge cuidados. Sim. E cuidados no sentido mais literal da palavra. Sim. Porque tem algumas pessoas até que se fala, mas tem currículo na educação infantil? Lógico que tem. Opa! Porque a criança, desde o 0 a 3 ali, né? Que é o berçário. A criança, né? O maternal, a criança já tem atividades de aprendizado. De vidas, né? E é isso que você se propõe, né, Poliana? Exatamente. Já ouviu a frase que a sociedade não está pronta pra falar sobre educação infantil? Boa! Boa! Por quê? Porque é exatamente isso. A gente acha que a criança tá lá só dando uma brincadeira ali, fazendo uma brincadeirinha aqui, outra lá. Mas, na verdade, ela já tá sendo estimulada cognitivamente. Sim. Ela já tá tendo ali os estímulos necessários pra se desenvolver, né? Então, a educação infantil é um... Eu vejo, assim, como uma das etapas mais importantes da vida do ser humano. É verdade. Profundidade. Sim. Relacionamento. Toque. Exatamente. Já começar ali, desde essa... Desse contato com o mundo. Exato. A se reconhecer no outro. Isso mesmo. Ver que as diferenças são bonitas. Não é verdade? E vale muito a pena, né? É isso. Eu, quando a gente fala sobre educação, eu mando ideia... Eu tenho, assim... Não... Você acha que o programa passado... Eu acho que... Não. Eu fiz uma gravação faz pouco tempo sobre educação superior. Ah, isso é muito bom. Falando sobre os seus desafios. E essa educação infantil, ela é um pilar super importante pra qualquer outra etapa que depois vier da educação. Exatamente. Na sequência, né? Porque, não tenha dúvida, é ali que se concentra todas as leituras, né? Dessa... Desse potencial que a criança tem. Exatamente. E não só ver como cuidado, como você falou. Ah, o 0 a 3, criança, pequenininho. Ah, é trocar fralda. Sim. É cuidar, é passar o tempo, né? Até a mãe buscar. É passar o tempo. Até o pai buscar. E não é isso, né, Poliana? Não, e vai muito além, né? Sim. É uma atividade cerebral, porque a gente... Se a gente puxar pro desenvolvimento do nosso cérebro, a gente vai ver que nessa fase é a fase que mais o cérebro está em desenvolvimento, né? Uma criança de 0 até 9, 10 anos, né? Ela tem o cérebro em desenvolvimento. Então, tudo que você estimular nessa fase, são estímulos que vão perdurar depois ainda, na fase até adulta. E isso, inclusive, tem comprovação científica, né? Exatamente. De teorias na educação, até mesmo na neurologia. Exato. Que explica, né, com... Certo, até com... Até com a ciência mesmo, né? Com a ciência mesmo, até com o laboratoriano das experiências. Exato. O quanto a criança aprende se ela for estimulada nessa primeira fase da vida. É isso mesmo. Mas tem alguma coisa que eu achei fantástico no seu trabalho, que é esse alinhamento conceitual, né? Que traz o brincar com o aprender. Exatamente. Especial. Que você criou o método alfa. Isso. Pra falar sobre isso. Isso mesmo. Então, é envolver o aprendizado com o brincar e também com as habilidades socioemocionais. Porque nós somos um todo. Não dá pra gente falar assim, olha, agora a criança é só brincadeira. Agora a criança é só emocional. Agora a criança é só conteúdo. Não tem como fazer... Como se fossem coisas... Caixas, né? É, dissociáveis. Não é, né? É indissociável, né? Exatamente. Então, nós somos um todo. Sim. Então, quando eu criei essa metodologia, eu pensei na formação como um todo. Então, eu estou... Integral. Integral. Eu estou ensinando a minha criança, além do conteúdo, também a entender as necessidades dela. Porque até dei um exemplo, né? Um aluno chegou outro dia pra mim na clínica, ele estava super triste porque ele tinha tirado uma nota baixa em matemática. E ele estava chorando, né? Como é que eu faço pra continuar o conteúdo com um aluno assim, que chega com essa necessidade? Por quê? Porque o emocional estava muito aflorado. Então, eu não posso dar sequência sem antes entender as necessidades. No tempo dele, né? No tempo, é. Porque aquele momento, aquela tristeza momentânea, é um momento também que tem que ser pensado no processo de aprendizagem, né? É isso mesmo. Então, o professor, ele precisa entender o que o aluno está passando naquele momento, né? Então, é muito lindo na educação quando a gente vê um professor diferenciado que alinha toda a parte de aprendizagem com as habilidades socioemocionais. Eu acredito muito nisso, né? Aliás, eu não só acredito, Poliana, como eu acho que não tem outro caminho. Nunca foi tão importante falar sobre essas habilidades socioemocionais como no tempo presente. Exatamente. De uma pandemia recente, né? Que é bom lembrar que tem muita gente que esqueceu, que foram ceifadas no nosso país mais de 600 mil vidas, né? Por negacionismo também. Exatamente. De negar a ciência. Sim, exato. Você sabe que o Brasil sempre foi um país culturalmente que se vacinava muito, né? E com essas narrativas de ódio que acabou desconstruindo muita coisa, né? Que diz respeito à nossa segurança. Exatamente. A nossa questão é vida. Vacinação é vida, né? Exato. E nunca foi tão importante, essas crianças, foram muitas delas alfabetizadas ou em processo de letramento durante o período da pandemia. Online, né? Online. Então, o quanto afetou emocionalmente essas crianças? E você tem lá o espaço, né? Que é o tempo de criança. Eu tenho, isso mesmo. E você tende também a fazer esse resgate desse processo também, né? Exatamente. Então, lá no espaço, o tempo... Vou deixar o arroba já, né? Não, vamos já, agora. Arroba, espaço, tempo de criança. Então, o espaço é justamente também... Eu sigo, viu? Eu sigo. Ai, tá vendo? Eu vejo as postagens. Acho muito legal, porque tem um olhar bem... Desculpa a redundância, mas humanizante. Aham, legal. Pra se pensar a criança dentro da sua historicidade. Isso, isso mesmo. Porque freirianamente... É, adoro. Freirianamente. Sou convicto que nós todos carregamos histórias. Sim. Mesmo a criança. Porque tem adulto que olha pra criança, é a criança. É, não tem repertório. Não tem repertório, não quer ouvir a criança. Não construir o vocabulário. É, essa criança fala demais e não entende que também carrega historicidade, né? Exatamente, muito, né? Sim. Então, assim, desenvolver todas essas habilidades no espaço-tempo de criança é realmente um desafio. E eu gosto de lidar com esses desafios. Então, hoje tem chegado ali pra mim, na clínica, crianças que foram alfabetizadas online e que estão com dificuldades de escrita justamente porque não tiveram a vivência na escola. Não tiveram contato com o professor, porque educação hoje se faz com pessoas. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Então, assim, desde aquele princípio de aprender a letra, a letra cursiva. Lógico. Existe todo um movimento corporal pra aprender a letra cursiva. Sim, sinestésico, né? É. Então, a gente vai continuar essa conversa. Opa! Não saiam daí com essa conversa boa, oportuna, com Poliana Batista, ela que é orientadora educacional, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, tem o seu espaço maravilhoso. Vamos falar mais dele, hein? Opa! Tempo de criança, Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com o Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais, nessa conversa boa, oportuna e necessária, sobre educação especial, educação infantil com Poliana Batista. Poliana Batista, ela que é pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, é proprietária lá do espaço Tempo de Criança, que nós vamos falar mais. Opa! Quem acompanhou o primeiro bloco, nós falamos sobre esses desafios que a pandemia nos trouxe, né? Humana Ideia, de um letramento virtual, que também tem a sua, a sua, vamos dizer assim, é importante a gente também assimilar os conceitos de tecnologia, e isso eu acho que a educação retardou muito, né, Furiana? Sim, muito. Demorou muito, tanto que quando veio a pandemia, ninguém sabia o que fazer, até mesmo colégios com estruturas, né, assim, de investimento em tecnologia, tiveram que correr com isso, porque ficou um grande ponto de interrogação, em especial, né, na educação básica. Com certeza. Que é médio contato. Você falou no finalzinho do primeiro bloco, sobre essas crianças que ficaram só na questão virtual e não tinha troca. Exatamente. Né? E que você tem o espaço do Tempo de Criança justamente pra isso também. Sim, eu tenho alunos, exatamente. Trabalhar focado na criança, um pouco meio Carl Rogers, focado na criança, não é isso ou não? Isso mesmo. Pra trazer, né, esses elementos e um diagnóstico preciso pra criança aperfeiçoar e potencializar a sua aprendizagem. E avançar, né? Eu aceitei? Ah, isso aí! Então estou acompanhando bem, estou seguindo bem o Tempo de Criança. E sabe que lá na página tá escrito, aqui tem sucesso escolar, né? E que é maravilhoso essa palavra. Maravilhoso, sucesso a gente sabe que vai muito além, né? Maravilhoso. Eu tenho falado muito aqui no Mãe Ideia. Muito, muito mesmo. As pessoas que acompanham o Mãe Ideia sabem. Eu tenho uma certa... Aí eu vou dizer, eu vou falar. Vai, fala, fala. Eu vou falar, eu vou falar porque eu não vou aguentar. Eu tenho uma certa ojeriza. A essa concepção de sucesso baseado, referenciado pelo mundo do Teiro. Que foi criado isso, né? É o carrão, é o cargo lá de status. É aquela foto emblemática assim, ó. Isso. Aquela mão com os braços cruzados. Meu primeiro um bilhão pra dizer que sou bem-sucedido. E sucesso, pra mim, Poliana, não tem nada a ver com isso. Sucesso é a gente impactar o nosso meio, a nossa volta de forma positiva. É isso mesmo. Não é verdade? E é isso que você trabalha, é isso, né? É, porque assim, olha, independente do que a criança, quando ela se tornar adulta, qual área ela vai seguir, né? Independente do que ela vai ser, né? Não importa, né? Não importa. O importante pra mim é que ela saiba lidar com os obstáculos da vida. Saiba tratar bem as pessoas. Saiba cultivar os valores morais, éticos, né? Que são valores que na minha concepção são muito importantes. Às vezes até mais que o próprio conteúdo. Sim. Porque hoje, se a gente tem escolas que trabalham conteúdos, mas não trabalham ali o valor, o outro, ouvir o outro, eu acho que ali deixa um pouco escasso ali, né? Eu acho que aí, então, você tem toda a razão. Desculpa, é só uma observação. Isso tem muito a ver com esse modelo de educação instrucionista. É, sim. Porque a criança fica dentro de um espectro robotizado do seu aprendizado. É isso mesmo. E quando a gente fala de como você tem a sua proposta lá no tempo de ser criança, é você já desde essa primeira fase, né? De despertar do mundo, né? Sim, conhecer, né? De ficar espantado. O espanto filosófico, que é bem Aristotélio que eu vou dizer, né? Aristóteles gostava dessa coisa do espanto. Sim. É de se espantar e ver as belezas, não é isso? Exatamente. Então, assim, essas descobertas que a criança já nasce querendo descobrir, querendo saber, né? Sim. Até tem uma questão... Eu vou mandar um beijo pro meu filho aqui. Ah, vou mandar. Agora. Felipe tem nove anos, né? Felipe, que lindo, beijo, Felipe. E ele tá numa fase de muitas perguntas. Então, assim, ele enche. Se ele tivesse aqui, ele já ia fazer um monte de perguntas. Mas por que a tela é azul? Por que tem a mesa assim? Por que o microfone tá desse jeito? Maravilhoso. Teve um dia que eu perguntei pra ele. Felipe vai ser filósofo. Vai. Eu, ó. Se for, vai ser com grande óbvio. Vou ficar muito feliz. Com o coração muito feliz. Eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei assim, mas Felipe, por que você tá fazendo tantas perguntas pra mamãe? Sabe o que ele me respondeu? Mãe, porque eu quero conhecer. Porque eu quero descobrir. Nossa, a hora que ele falou... É isso. É o objetivo alcançado, né? Atingir o que eu queria. Entendo. Você tem essa metodologia do método alfa, né? Aliás, adorei o nome. Ah, gostou. A origem. A origem. Não ia falar não, mas é... Alfa de origem. Apoliana, gente, ela também, entre tantas coisas boas, ela é filha do nosso querido, né? Lendário ainda, né? Sempre presente no esporte. Carlos Batista. Isso mesmo. Mas, assim, pensando nessa coisa do método, quando você fala do brincar, a questão lúdica, despertar do imaginário, né? Eu lembrei da minha filha. Minha filha tinha uns três anos, a mais velha, a Júlia, e ela tava numa caixa. Caixa de... A gente comprou alguma coisa? Sim. Ela pegou a caixa pra brincar. Aham. E aí, isso é bem piagetiano, porque o Piaget dizia que a criança, a grande beleza do brincar, e quando ela aprende com isso, é que ela desconecta do mundo real. Sim. Então, tudo se torna... Cria, né? Um objeto de... Coisas novas. É, de uma alegria, né? Isso. E a minha filha, naquela caixa, eu olhei, nossa filha, o que é isso aí? Ah, papai, é um navio. Nossa, que navio bonito, filha. De onde, né? No mesmo dia, no mesmo dia, eu peguei ela na caixa de novo e falei assim, nossa filha, e o seu navio aí? Papai, é uma caixa. É. É essa, né? Maravilhoso, né? Exatamente. É esse construir e desconstruir ao mesmo tempo, no mesmo objeto, né? E aí, digo mais, de repente, num outro momento, ela ia pegar essa caixa e falar assim, não, agora é um avião. É, é isso. Porque é a beleza do imaginário. É, exato. A criatividade, a imaginação. O brincar do imaginar, né? Brincar com o imaginário, acho que tudo isso faz muito parte, né? Sim. É o brincar do faz de conta, que a gente fala muito, né? Sim, e tem muita potência educacional nisso, né? Muita, muita potência. Eu vejo, às vezes, o mundo adulto nessa estrutura da obrigação, da responsabilidade, a gente vai perdendo essa beleza. Exatamente. Um dia eu fui levar a minha filha mais nova na escola, e eu vi uma mãe com os dois filhos, um maiorzinho, outro menorzinho, ela de terninha, mãe, né? Correndo, puxando um, o outro maior, o maior até acompanhava, a pequenininha não. Aí eu percebi, é coisa de filósofo, filósofo é um ser estranho. E eu comecei a olhar, e a criança pequenininha, o Poliana, ela ficava maravilhada, com aquele algodãozinho, aquela paina. A flor que tem, que se solta, né? Ela ficava maravilhada com aquilo. E aí, bati a mãe, a mãe, vamos, menina, tô atrasada. Então, o mundo adulto tem muito isso, de ficar, o mundo adulto vai acinzentando essa questão da imaginação. É isso mesmo. E no seu método, você quer potencializar isso, né? Isso, eu quero resgatar isso. Ah, que maravilhoso. Sabe que tem uma parte ali na minha página, né? Que eu gosto muito, eu fazia isso na escola que eu estava, eu trabalhei 20 anos em escola salisiana aqui de Campinas, né? Uma boa experiência. É, eu gosto muito de falar isso, porque realmente, assim, é uma trajetória bem imensa, intensa. Sim. E aí, eu tinha uma prática muito legal de fazer com as crianças o Bom Dia, que é a prática de acolher as crianças ali quando chegam até a escola, de perguntar se elas tinham visto o céu, né? Se você já parou pra olhar o céu hoje, né? Que cor que tá o céu hoje? Porque às vezes tá meio cinzentado, mas tudo bem, você tá lá observando, porque é de graça. Nossa, maravilhoso. O céu está lá todos os dias. Sabe aquele céu azul também, que não tem nuvem nenhuma, né? Então, é contemplar as belezas. As delicadezas. Isso. E o que está ao nosso redor, né? Não, maravilhoso. Porque a noite vai pra um rápido intervalo. Beleza. Pessoal, não saiam daí. Humana Ideia, aqui na tela da Band. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com o Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. Humano fazendo a diferença. Aqui na tela da Band Mais, nessa conversa boa, oportuna, prazerosa, cheia de entusiasmo, com Poliana Batista. Ela aqui é pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga, mestre em educação, proprietária do espaço Tempo de Criança. Que conversa... Olha, eu precisava da gente fazer uma vigília pedagógica. Ah, isso aí. De mais tempo, pra gente conversar muitas coisas. Mas no bloco anterior, quem tá acompanhando, a gente terminou o bloco falando sobre os desafios desse brincado lúdico, da imaginação, que o mundo adulto foi perdendo. Foi, foi mesmo. E nessa coisa de hora, do tempo do relógio, esquece do tempo da criança. Por isso que essa educação, educação, eu costumo falar sempre isso, viu? Eu sei que é uma fala, talvez, que não é simplista, mas é simples. Que talvez transite por Piaget, por Paulo Freire, por Vicodzky, mas educação não é miojo. Não é. Tem gente que acha que é miojo. Em três minutos faz acontecer. Exatamente. E cada criança tem seu tempo, não é verdade, Poliana? Sim, cada um tem a sua necessidade, cada um se envolve dentro de uma potencialidade ali, de um tempo. E nós, professores, precisamos enxergar isso, né? De uma maneira a estimular e puxar isso, né? Porque realmente o que faz diferença é a gente entender esse desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento diferente de cada pessoa, né? Então, eu costumo usar muito essa técnica lá no espaço-tempo de criança, porque eu vou entendendo. A primeira sessão, por exemplo, que eu faço é com a família. Mãe, pai, responsável. Primeiro eu converso com eles, porque por meio dessa conversa eu vou puxando ali quais são as reais necessidades até da família. Sim. Porque às vezes tá faltando ali na rotina, você disse muito bem de rotina, a sua criança na rotina tem um momento pra brincar? Sim. Às vezes eu pergunto pra família, sabe o que a família me responde? Não tem. Não tem momento pra brincar. Porque vai ao inglês, vai à natação, vai ali com um monte de coisa. Faz mandarim, faz um monte de coisa. É, é, exatamente. Esquece de ser criança. Isso, de tempo livre, de repente, livre pra poder desenvolver o imaginário, desenvolver a criatividade, porque tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? E como isso marca também, até pra família, né? A gente, às vezes, nessa rotina, que é compreensível, esgotante, tem gente que trabalha muito, três, quatro turnos, chega tarde, final de semana também trabalha, enfim, mas é importante até pra criança, na concepção de lembrança, de memória, de anamnese, de rememoração do ser. Memória afetiva, né? Memória afetiva, exatamente. Isso. Isso faz muita diferença na hora do aprendizado, porque as crianças que estão num desenvolvimento de memória afetiva, elas conseguem estimular mais cognitivamente o seu cérebro, porque vai jogando ali, né, todo um potencial emotivo, e isso vai reverberando ali na educação como um todo, no aprendizado como um todo. Então, eu consigo desenvolver um aprendizado com mais potência com uma criança que tem uma memória afetiva mais desenvolvida, né? Então, isso é comprovado já, não tô inventando nada, é algo que já até existe, né? Isso é laboratorial em educação, né? Isso, exatamente. É, lembrando que a educação é uma ciência. Isso, isso. Não podemos esquecer disso. Então, eu só tô potencializando algo que já existe, né? Por isso que a gente tem que valorizar o profissional de educação. O professor, é. O professor também é um agente de ciência. Com certeza. Então, essa narrativa de outrora, de ódio ao professor, isso é muito contraditório. Sim, exato. Porque a pandemia nos mostrou a importância do professor. Sim, foi. Eu vi muitos colegas assim, muitos amigos assim, ai, não vejo a hora de voltar à aula presencial. Ai, não vejo a hora. Porque viu a importância. Não era só de ocupação da criança. É, exatamente. De aprendizado. Sim. Não é verdade? Interação social, conhecer o outro, entender o outro. Todo o universo escolar, ele proporciona isso, né? Então, quando a gente se deparou com o online, a gente tava sem interação com o outro. Sem interação com o professor, né? Aluno, aluno. Professor, aluno. Então, essas relações foram rompidas nesse sentido. Verdade. Então, isso afetou muito o aprendizado. Diretamente o aprendizado. Quando eu falo isso, Polina, é só pra... Eu não posso deixar de falar. Quando aquelas pessoas... Tem um agente que surgiu nesse país, que através das redes sociais, são donos da verdade. É. Sabe? Tudo sabe de tudo. É mesmo. Ah, escola, agora tô querendo ensinar sexo na escola. Não é sexo. É. Não se fala em sexo. É. Sexualidade é uma coisa. Sexo é outra coisa. Até porque há dados comprovatórios de cada 10 crianças violentadas, estupradas, violentadas sexualmente, são dentro de casa, na maioria das vezes, por gente conhecida. Sim. Por pessoas do convívio, né? E é importante, muitos professores já me relataram que a criança, vendo uma palestra, olha, não pode tocar isso na parte íntima, foram entender que aquilo era errado. É. Que um adulto fazia aquilo no espaço da escola. Exatamente. Por isso que esses pedagogos de asfalto, que nunca entraram numa escola, queriam colocar um cartaz do que o professor pode falar e do que o professor não pode falar. Exatamente. Não entendendo que a escola tem ciência, tem estudo, tem regimentos próprios. Tem um planejamento, tem uma meta, né? Por isso que eu adorei quando veio a proposta de você vir ao programa. Sim. Porque é esse resgate. É. Se pensar a educação no tempo da criança. Exatamente. Né? E também alinhar a família com isso. Porque isso acontece porque também a gente entende a família. E às vezes até detecta que de repente está acontecendo alguma coisa naquela família que não está muito legal. Que não está legal. Né? E por isso está afetando. Olha, maravilhoso isso. E como impacta a criança, né? É. Poliana, vamos aqui divulgar. Porque as pessoas precisam conhecer seu trabalho. Tem isso mesmo. Não só o tempo de criança, mas as redes sociais você deu no primeiro bloco, vou mudar de novo aqui. Aham. Mas para workshop, eventos, palestras, quem está com a criança com dificuldade de aprendizagem. Gente, ó. É isso mesmo. Faça o meu enxá mesmo. Poliana Batista. Vamos lá, Poliana. É isso mesmo. Olha, arroba espaço tempo de criança. Leve a sua criança. Se tiver dificuldade, olha, tarefa de casa, rotina de estudos, provas que a gente não tem como fugir das provas. Então, estudar para isso também é importante. E mais do que tudo, né? Você profissional da área, se quiser trocar experiências e quiser que eu também faça mentoria. Formação de professores, né? Formação de professores. Perfeito. E agora a gente está com um curso também com a Juliana Caetano, que é psicanalista. Estamos unindo as áreas de psicopedagogia com psicanálise para fazer dois sábados de imersão. Então, 26 e 30 de setembro, nós estaremos no solo da Cotiva para receber esses profissionais para esse curso. Mas você vai divulgar, então, para as pessoas acompanharem isso no Instagram do Tempo de Criança. Isso. E tem o telefone, posso deixar o telefone? Ah, lógico. Então, ó, 19 997 40 77 88. Facinho, hein? 19 997 40 77 88. Chama a gente lá porque vai ser muito legal, hein? Não, uma em especial. Poliana, a gente está aqui nos segundos finais. Perfeito. Que pena. Ai, que pena. Eu sou tão rápido. Mas, assim, você vai prometer que vai voltar. Oh, com certeza. Eu já te disse nos bastidores que você tem que colocar esse seu olhar que é tão generoso. Sim, perfeito. Porque, olha, gente, em três blocos aqui, nós não falamos só de educação, propriamente. Nós falamos de generosidade, de alteridade, de compaixão. De vida, né? De vida. De se ver no outro. Nunca foi tão importante falar disso. Sim, com certeza. Porque uma criança reflete o mundo adulto à sua volta. Exato. Entendeu? E nós, em tempos recentes, não mostraram que o mundo adulto falhou de novo. De novo, né? Porque quando falam em violência na escola, do muro, de fora pra dentro, não é da criança. Não, é do adulto. Se referindo ao mundo adulto, que narrativas de ódio, falas de ódio, que vai agredindo o seu diferente. É uma reprodução, né? Então, queria que deixasse uma mensagem final pras pessoas que estão nos assistindo. Ai, mas olha, quero agradecer muito, muito obrigada aqui por toda a equipe também, me recebeu muito bem. E deixar um aviso aí, olha, você tá com uma criança em casa, organiza o brincar dela. Deixa um brincar ali na rotina, porque isso vai fazer toda a diferença na vida adulta. E lembrando que ela é uma criança. Criança. Tem que ser criança. Ah, que maravilhoso. Obrigado, viu, Poliana? Imagina que agradeço. Espero você aqui com o seu livro agora. Ô, tá quase acabando, hein? De autor pra autor, desafio. Spoiler aí, não vou dar spoiler, hein? Muito bom, gente. Obrigado, Poliana. Obrigada, viu? Um abraço. Uma alegria recebê-la aqui. Gente, é isso. Educar para esperançar. Educar para se ver no outro. Educar para brincar, né, Poliana? Educar para a vida. Educar para a vida, pra que a gente possa sempre esperançar dias melhores. E Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na Band, todo domingo, 8 horas da manhã. Espero você. Humana Ideia. Oferecimento, cartão de todos. É da família.